Vê se pode isso, se tem capacidade Uma criança de 10 anos falando que usa crack Parece ironia né, mas sei que não é não Pois criança abandonada toma café no lixão E como vê o amor se não tem união É muita ideia paia pra viver nesse mundão Só peço para o mundo pra que me deixe sonhar Sonhar não é difícil, difícil é realizar Falta paciência, a cena tá toda errada Pai de família é morto, assalto a mão armada Morte na comunidade, quem viu nunca fala nada O certo é calado mesmo, fica de poucas palavras Mas quem fez tá de longe olhando a vizinhança assustada Com mais um finado na frente da sua casa Olha quem passou aqui no silêncio da madrugada Querendo achar o que procura, mas aí voltou sem nada A cena é essa, por aqui já é normal Vida louca, cabulosa, expira poesia marginal A cena é essa, por aqui já é normal Vida louca, cabulosa, expira poesia marginal A cena é essa, por aqui já é normal Vida louca, cabulosa, expira poesia marginal A cena é essa, por aqui já é normal Vida louca, cabulosa, expira poesia marginal Tô cansado de pensar que isso um dia vai mudar É vendo tudo isso sobre o que vou escrever Se é realidade, me diga quem não vai ver O país já tá em crise, tá difícil de crescer Será que é premeditado? Disso já não vou saber Não vou deixar que o mundo eduque meus pensamentos Porque se for essa ideia, um dia serei detento Esse tipo de lamento vou ter que ficar devendo Eu nunca precisei roubar pra ser mais do que ninguém Deus sempre me ajudou e por ele digo amém Maconha não vicia, foi o que eu ouvi dizer A barca me oferece, mas não quero me perder Pois a galera lá da rua brincaram tudo comigo Agora usando droga tá todo mundo perdido Deus muito obrigado por não ter ido também Pois estando ao seu lado eu sei que isso me faz bem A cena é essa, por aqui já é normal Vida louca, cabulosa, expira poesia marginal A cena é essa, por aqui já é normal Vida louca, cabulosa, expira poesia marginal A cena é essa, por aqui já é normal Vida louca, cabulosa, expira poesia marginal A cena é essa, por aqui já é normal Vida louca, cabulosa, expira poesia marginal Eu nunca precisei roubar pra ser mais do que ninguém Deus sempre me ajudou e por ele digo amém Eu vejo pela mídia tanta imoralidade Destruindo a juventude que ainda sente bondade Eu vejo pela mídia tanta imoralidade Destruindo a juventude que hoje causa maldade DJ Feroz Tchau E aí